Tu pode não entender o que Deus está fazendo agora Tu pode não compreender o que Deus está fazendo agora Parece que está indo tudo de mal a pior Parece que o negócio está desandando, sabe? Parece que o negócio está saindo fora dos eixos Mas Deus diz pra ti assim Nada saiu do meu controle Tudo está na minha mão Tu pensa que eu criei este mundo? Eu criei desta terra tudo o que tem nesta terra E eu não sei como controlá-la? Tu pensa que eu não conheço cada canto desta terra? Tu pensa que eu não conheço o teu coração? Tu pensa que eu não sei o que tu precisa? Eu sou Deus que surpreendo aqueles que são fiel Eu sou Deus que entro aonde ninguém pode entrar Não tem juiz na terra Não tem advogado Não tem presidente Não tem ninguém Que possa impedir O meu trabalhar Na tua vida Não tem ninguém Eu sou Deus que você está 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 Eu sou Deus que você está